Olá pessoal, tranquilo? Nós vamos hoje começar agora a falar sobre válvula de controle e vamos falar no vídeo 6, o sexto vídeo da nossa série de instrumentação e automação e esse assunto é um assunto bastante pertinente porque dentro da área de instrumentação e controle você sempre vai ter que ter um elemento final, aquele elemento final que vai controlar um fluxo pode ser um fluxo de petróleo, fluxo de água, pode ser um fluxo de vapor, enfim algum produto vai passar e a válvula de controle, que a gente chama também de elemento final de controle vai ou abrir ou fechar e vai fazer o controle daquela vazão que vai circular pelo seu processo então uma das válvulas de controle que a gente utiliza muito no processo que eu estou mostrando aqui para vocês, então a parte construtiva dela consiste em que? Primeiro, o sinal pneumático é aplicado aqui em cima da válvula, ele é aplicado na cabeça da válvula ou pode ser também aplicado embaixo, se ele for aplicado em cima, quando a pressão de ar comprimido se transformar em força? Porque o que é pressão? Pressão é força sobre área, ok? Se você tem uma área aqui no diafragma e tem uma pressão aqui em cima a força aplicada vai depender dessa área então quanto maior for a minha área de atuação, maior vai ser a força aplicada na haste quem é a haste? A haste é quem vai comunicar essa força ao nosso obturador quem é o obturador? É o elemento que vai literalmente bloquear a passagem do fluxo ele está encaixado na sede, você tem aqui a sede da válvula e esse obturador ele vai se encaixar nessa sede, vai bloquear a passagem do fluxo ou não quanto mais baixo ele estiver, quanto mais para baixo ele estiver, mais bloqueado vai estar o fluxo quanto mais para cima ele estiver, mais aberta vai estar a válvula então a válvula, existe uma curva de abertura da válvula a válvula quando ela vai aplicada para controle, ela tem que ser uma válvula que te promova uma controlabilidade grande em outras palavras, ela tem que fazer o fechamento da passagem desse fluxo ou a abertura da passagem do fluxo de uma forma suave, de uma forma gradativa sem ser uma coisa muito brústica, muito abrupta você vai, abre de repente ou fecha de repente toda vez que acontece algum fechamento ou alguma abertura de forma muito radical isso pode provocar uma perturbação no seu sistema e gerar um descontrole então quanto mais suave for essa abertura, melhor para o nosso sistema de controle então as válvulas utilizadas em controle tem uma curva característica e essa curva é levantada de acordo com o seu processo, de acordo com o que você deseja fazer em termos de controle nós agora estamos olhando para uma válvula pneumática do tipo ar para fechar porque o sinal pneumático, o sinal de pressão vai ser aplicado na cabeça da válvula ele vai ser aplicado no sentido de fazer aquela haste descer e fazer com que o obturador venha bloquear a passagem repara que tem alguém fazendo uma força contrária aqui tem que ter um equilíbrio, certo? então o ar comprimido faz força para baixo a mola faz uma reação, faz uma força para cima em algum momento essas duas forças vão se equilibrar e a válvula vai parar em uma dada posição e essa posição pode ser confortável ou não para o nosso processo se for, se eu tiver necessidade de abrir um pouquinho mais eu vou colocar um pouquinho menos de ar comprimido aí a válvula vai abrir um pouquinho mais se eu sentir necessidade de fazer o fechamento eu vou colocar um pouquinho mais de ar comprimido e a válvula vai fechar um pouco mais aí nós temos as partes que compõem os internos da válvula você tem a sede, o obturador, a haste que é um material resistente é um material que não pode ter deformação ela não pode fletir, não pode entortar, ela tem que ser reta tem a mola que tem uma determinada constante de força que vai reagir à força gerada lá pelo sinal que foi aplicado o sinal pneumático aqui você tem o diafragma aqui você tem a placa do diafragma o diafragma é como se fosse uma película forte que recebe o ar comprimido e faz força e o prato é algo mais consistente que vai ficar embaixo do diafragma que está preso na haste que vai fazer a força para baixo na haste e aí então você vai ter a reação da mola e vai se posicionar com o obturador em algum ponto a geometria dessa válvula a geometria interna da sede como eu estou colocando uma figura em corte às vezes não dá para você imaginar como é que ela é em 3D mas o que acontece é o seguinte quando o obturador está nessa posição aqui o nosso fluxo ele está praticamente todo bloqueado então ele pode subir um pouco mais aqui quando ele estiver subindo o nosso fluxo ele vai fazer essa passagem aqui e vai passar por aqui e vai pela tubulação a partir desse ponto então ele pode ficar bloqueado pode ficar parcialmente bloqueado ou pode ficar totalmente livre para a passagem do fluxo dependendo da posição que vai ficar a haste da minha válvula repara que aqui nós temos um indicador de posição que vai definir o grau de abertura como se fosse um ponteirinho que estivesse lá posicionando olha você está a 50% está a 20% de abertura a 30% e aí então você vai ter a indicação é lógico que quem pilota esse sinal pneumático é um sinal elétrico pode ser um sinal de rede você pode mandar um protocolo por exemplo Fieldbus ou Profbus para fazer a manipulação do fluxo de ar comprimido que vai surgir aqui isso aí esse dispositivo que vai ficar atrelado que vai ficar preso ao válvula ele vai transformar o sinal elétrico em um sinal pneumático se você tiver uma faixa por exemplo de 4 a 20 miliampéres de sinal elétrico sinal padronizado da instrumentação esses 4 a 20 miliampéres pode gerar uma faixa por exemplo de 3 a 15 PSI pode gerar uma faixa por exemplo de 10 a 50 PSI o que é o PSI? PSI é uma unidade de pressão que significa pound square inch o que é essa unidade de pressão? é libra por polegada quadrada e é muito comum na instrumentação você falar assim quantos PSI tem de pressão na cabeça da válvula? é uma unidade de pressão de origem inglesa e existem as tabelas de conversões de unidades de pressão que depois nós vamos ver com mais detalhes por enquanto é lembrar que aqui você tem que ter um posicionador que vai receber um sinal padronizado elétrico que vai transformar esse sinal padronizado em um padrão de sinal de pressão e essa pressão vai fazer com que a haste da válvula ela venha a se movimentar no sentido de fechar ou abrir mais a passagem do fluxo que está passando por aqui tá ok gente? então é só para vocês conhecerem as partes internas da nossa válvula de controle é claro que nós temos aqui os nomes definidos o prato a sede o obturador a haste a mola isso tudo fica muito simples de você conseguir memorizar a parte mais importante dessa aula é justamente você saber que a válvula de controle ela para ser usada num sistema de controle ela precisa ter uma passagem de fluxo o que? gradativa ela não pode ser aberta e fechada de uma forma muito rápida e existe então as válvulas que estão relacionadas a controle que são tipicamente utilizadas em controle que é a válvula tipo globo por exemplo é a válvula tipo borboleta que são tipos de válvulas específicas para controlar fluxo e tem aquelas válvulas que são ditas válvulas onáfricas ou está ligada ou está desligada no caso temos como exemplo a válvula esférica a válvula esférica é uma válvula que ou você fecha ou você abre o curso dela de abertura e fechamento é um curso pequeno então ela não pode ser utilizada em controle ok gente? então eu vou me despedir de vocês por aqui eu sempre lembro para vocês não esquecerem de dar o like e assim vamos ao próximo vídeo o vídeo número 7 na próxima semana ok gente? um abraço para todos e um bom final de semana e um bom final e um bom final e um bom final